Começa que eu não sabia que eu era bonita, o que me facilitou muito as coisas. Eu me centrei na cabeça, fiz belas artes, mas não escrevia. Escrevia diário, escrevia pra mim, escrevia um ou outro conto. Eu sempre gostei muito de fabular, mas eu não tinha intenção de ser escritora. Fui cronista no JB e descobri que eu sabia escrever. Me lembro que eu ficava irritada quando me diziam Marina, você escreve muito bem. Eu pensava, escrever bem, muita gente pode. Eu quero que me digam, Marina, você pensa muito bem.